Chorava sobre mim Mãe, eu era pequeno Contava a senhora Pra minha senhora Que sem ser meu Pra que ele cresça E o valor Mas sou teu fruto Do coração, amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora de a dor Mas sou teu fruto Do coração, amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe, você não se lembra Mas eu não esqueci As tuas orações De joelhos dobrados Com o outro molhado Choravas por mim Mãe, eu era pequeno Mãe, eu era pequeno Contava a senhora Pra mim assim falou Deus, abençoe meu filho Mãe, eu era pequeno 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 No coração, amor Sou meu sorriso É meu abrigo Agora, amor